Fala meus brutões, seja bem-vindo no ultralado onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente vai explorar o ultralado com uma prova que está bem no ultralado em todos os sentidos, o Barclay Marathon. Além disso, a gente vai explorando o mundo de corrida de aventura. Gente, esse mundo de corrida de aventura, eu não sabia nada. Eu sabia que tinha que fazer várias coisas malucas, às vezes um time, mas as detalhes eu estava faltando. Quem vai dar essa corona para a gente? É o Enrico Frigieri. Enrico está fazendo essas provas de corrida de aventura uns anos agora. E uns anos atrás, ele viu um filme, um documentário sobre o Barclay Marathon, e ele fica viciado. Até esse ano, finalmente, ele realizou um sonho de largar com essa maratona que tem nada a ver com qualquer outra maratona que você ouviu na sua vida. A gente vai explorando muito sobre esse assunto, as coisas tão diferentes sobre essa maratona, as coisas tão diferentes da corrida de aventura. É uma boa conversa, gente. Eu gostei demais de aprender mais sobre esses dois mundos. Se você está gostando do que o Enrico tem que falar, vai lá e siga ele na Insta e dá um like quando é um podcast. Como eu sempre estou falando, é de graça, mas paga com um pouquinho de amor. Dá um like no Spotify, cinco estrelas, se puder. Ou na Apple Podcast, pode deixar um comentário. Seria ótimo, ajuda muito a espalhar esse podcast para mais pessoas. Então, gente, vamos lá em frente, vamos aprender mais sobre esse mundo de corrida de aventura, um mundo muito, muito bacana. E esse folclórico, essa lenda chamada Barclay Marathon, até qual ponto é de verdade? O Enrico vai explicar tudo para a gente. Vamos lá. Enrico Frigieri, seja bem-vindo no outro lado. E bom demais ter você aqui com a gente. E, cara, como você está sentindo? Tudo bem, Rogério? É um prazer estar aqui com vocês. Estou voltando ali da prova da Barclay. Então, ainda recuperando da prova, né? Faz seis dias, praticamente, que eu estou de volta. Mas bem feliz com o resultado, bem feliz com a experiência vivida lá. Muita história para a gente conversar e contar por aqui. Ah, bom demais, cara. Mas eu quero começar com a sua história com o esporte. Você sempre foi um cara de correr, você foi um cara de futebol. O que é a sua história com o esporte? Na verdade, minha história com o esporte, se a gente pensar, né? No geral, a história com o esporte começa há bastante tempo. A minha não é... ela foge um pouco do padrão. Eu sempre fui um cara que gostei muito de natureza, de ambientes naturais, trilha, mas não relacionado ao esporte. Até terminar minha faculdade de biologia, quando eu tinha 25 anos, eu nunca tinha corrido nem 5 quilômetros, tá? Então, eu comecei no esporte há praticamente 10 anos atrás. Quando eu corri uma corridinha de 5 quilômetros aqui na cidade, do asfalto, cheguei morrendo, babando, assim, não conseguia nem respirar. Corri os primeiros 2 quilômetros, os outros 3, você só ia, sabe? Quando você vai andando e tal, não sei das quantas. Mas por incrível que pareça, a corrida era tão pequenininha, e eu peguei pódio na categoria ainda. E isso acabou me motivando a querer conhecer mais do esporte da corrida, conhecer mais dessa ideia de melhorar na competição, porque foi meio que um choque, né? Como que eu não consigo correr 5 quilômetros? Então, eu acabei querendo melhorar. E daí, aí começa a minha história com esporte, na realidade. E como foi crescendo? Porque você chegou, você faz muitas corridas de aventura, né? Como você entrou nessa vida de corrida-aventura? E para quem não conhece, o que é uma corrida de aventura? A corrida de aventura é uma modalidade que a gente chama multi-sportes, como, por exemplo, um triatlon, que você tem natação, bicicleta e corrida. Na corrida de aventura também a gente tem mais de uma modalidade, que é o trail run, né? É corrida no meio do mato, trekking, mountain bike, remo, canoagem, varia alguma modalidade aquática, alguma modalidade vertical, então pode ser uma ascensão, um rapel, ou alguma coisa do tipo, e a última modalidade que a gente chama é de orientação. Então, você não tem um caminho pré-definido. Você recebe um mapa com bússola e os pontos que você precisa passar. E como você precisa passar em cada ponto, né? Com qual modalidade? De mountain bike, de trekking, de remando. E daí, o caminho, propriamente dito, que você vai fazer, você vai definir com a sua equipe, usando mapa e bússola. Não pode usar GPS, não pode estar com garmin, polar, nada desses monitores de navegação. A única forma de navegação é no mapa e na bússola. E eu comecei na corrida de aventura justamente porque é um esporte que alia tanto esse lado da natureza, né? De estar em trilha, no ambiente natural, que é algo que eu já gostava, com esse lado esportivo que estava começando na minha vida, estava começando a conhecer. Então, por conciliar tanto a natureza quanto o esporte, eu entrei no mundo da corrida de aventura. Mas já fiz triatlon, já fiz Ironman, já fiz mundial X-Terra no Havaí, já fiz bastante coisa, mas o meu foco mesmo é a corrida de aventura. Não, cara, eu ia perguntar isso, porque você precisa de muita capacidade de fazer coisas diferentes com tudo o que você falou. Onde são os seus pontos mais fortes, os seus pontos mais fracos? Tipo, qual a parte de todas as coisas que você acabou de falar? Quais pontos você gosta mais? Quais pontos você tem que ainda, tipo, ficar mais forte? Sim, claro. Como a gente diz, né? Não dá pra você ser... As habilidades são diferentes em cada uma das modalidades. Pra mim, a corrida, o trekking, é a modalidade que eu mais gosto, é a modalidade que eu mais me destaco. Então, tanto quando eu fazia prova de triatlon, quanto em prova de corrida de aventura, quando tem a modalidade de trekking, é onde ganha tempo, onde vai buscar posições ali. E a modalidade que eu tenho mais dificuldade hoje em dia é o remo, né? A canoagem, que daí é totalmente diferente da corrida. Então, são outros grupos musculares totalmente diferentes. Então, por um lado, a canoagem, com certeza, é a minha modalidade mais fraca, onde eu dedico mais horas de treinamento, inclusive, pra isso, né? Pra tentar melhorar e suprir. E, por outro, a modalidade que eu mais gosto e que tem o melhor desempenho é a corrida, propriamente dita. E você faz muito ultra também? Você faz provas só de correr? Ou também, não sei, só faz poucas? Poucas, poucas, poucas. Na realidade, ultras eu não tenho muitas. Se a gente pensar no UTMB, provas aqui no Brasil, não faço. Eu tô focado, basicamente, na corrida de aventura, que ali dentro da prova tem trechos maiores de 42 km. Então, você tem trechos de trekking de 70, 80, 90 km, daí alterna pra uma bicicleta, daí volta, corre mais 40. Então, as corridas de aventura eu foco em grandes distâncias, na modalidade que a gente chama de expedição também, que é acima ali de 200 km, 300, 400, 500 km. Com tudo isso, como você vai treinando todas essas coisas numa semana normal? Você tem coisa, melhor você fica focado e tentar virar uma especialista, só tipo uma, duas coisas, ou você tem jeito de treinar as quatro, cinco capacidades na mesma hora? Como que, como vai, tipo, sua planilha, se você tem uma planilha, uma semana normal para você? Você tá mais na água, você tá mais na bicicleta, você tá mais na trilha, você tá... Como que é uma semana normal para praticar toda disciplina? É, realmente, precisa ir mesclando, na realidade. Então, durante a semana, a gente mescla as diversas modalidades. Então, algo que tá sempre de duas a três vezes por semana é musculação, mas não musculação para ganho de massa muscular e sim para evitar lesão, né? Então, musculação para fortalecimento de grupos musculares que ficam mais suscetíveis ali durante as provas. Então, de duas a três vezes por semana, musculação, alongamento. E daí, a parte aeróbica, que mescla, corrida, mountain bike e canoagem, é alternado. Duas ou uma modalidade no dia, tá? Então, por exemplo, de segunda-feira, de manhã, tem um treino de corrida e de tarde e à noite, um pedal. De terça-feira, só uma canoagem mais longa. De quarta-feira, um pedal mais longo. Quinta-feira, daí, já uma corrida mais longa com um pedal mais curto. Então, vai alternando. Tem dias que é só uma modalidade, tem dia de uma forma mais maior, ou tem dias que são duas modalidades com tempo mediano ali. E, de uma vez por mês, a gente se reúne à equipe para fazer o que a gente chama de simulado. E daí, durante esse simulado, são simulados de 10, 12, 15 horas, e todas as modalidades são abraçadas no simulado ali. Então, faz uma caminagem, faz uma corrida, faz um mountain bike, uma orientação e por aí vai. Então, você tem num time mesmo? Sim. A corrida de aventura, ela é só em equipes, né? Na verdade, existe até a modalidade solo, mas o forte dela é o quarteto. Quarteto misto, geralmente, que é pelo menos uma pessoa do sexo oposto. Então, pode ser, no mínimo, três homens e uma mulher, ou três mulheres e um homem, tanto faz. Você tem uma pessoa, no mínimo, do sexo oposto, está perfeito. Então, a gente disputa campeonato brasileiro, disputa campeonato sul-americano, campeonato mundial, e vai mesclando, né? Então, tem determinada prova. As pessoas... A prova vai focar mais, tem maior exigência das pessoas que têm habilidade para canoagem, para mountain bike e menos para trekking. Então, quem da equipe está mais apto para essa prova? Então, é escolhido e vai. Ah, não. Essa prova, o forte dela é o trekking e a navegação. Quem que vai? Então, como que a gente vai montar esse time para encaixar melhor no... O que vai ser oferecido ali pela prova? Ah, legal. Então, me dá uma ideia. Seu time agora... O time, a assessoria... Quantas pessoas você tem em total? Tipo, 20, 40... Quantas pessoas do seu time? Não, não. É pequeno. Porque o que acontece? Para a equipe pontuar no circuito, você pode escrever até cinco pessoas. Ok. Duas pessoas alternativas. Não, são quatro. Cinco pessoas. Em todas as provas que você for, pelo menos dois dessas cinco têm que estar presentes. Ah, ok. Então, você pode ter cinco pessoas escritas e sempre tem que ter dois. Com dois da equipe inscritos, você pode preencher com outros dois avulsos, que a gente chama assim. Então, a gente tem cinco fixos permanentes e daí os outros dois, se não dá, ou às vezes um, ou às vezes nenhum, é preenchido ali. Então, isso varia bastante. Mas são cinco fixos e daí, se for necessário, incrementa com mais alguém de fora. Mas isso varia numa faixa de sempre, no máximo, ali, dez pessoas diferentes, oito pessoas diferentes, tá? Não passa, não chega a vinte, quarenta, não. E essas pessoas, cara, devem ser, tipo, seus irmãos e irmãs. Porque, cara, eu não consigo imaginar. Porque eu faço ultra. Eu passo muito tempo nas trilhas, mas eu passo muito tempo sozinho. E, honestamente, eu acho que depois, tipo, oito horas, você não quer passar tempo comigo nas trilhas? Com ninguém, né? Não. Eu acho que essa convivência social é uma das coisas, além da distância, do terreno, a convivência social da equipe é fundamental pra você ter sucesso em alguma etapa ou alguma prova. Porque se algum tiver uma rixa ali, essa rixa for crescendo, com cansaço, com sono, com fome, frio, com desconforto, isso vai comprometer todo o desempenho e pode acabar com abandonando a prova. Então, a gente tem vários exemplos de equipes que são fortíssimas em nível mundial, mas em determinada prova aconteceu uma rixa e a equipe não conseguiu desenvolver todo o potencial que tinha ali, né? Porque o social também influencia. Então, é super diferente você estar numa prova solo, onde você tem que lidar com a sua cabeça, com a sua mentalidade, com o seu corpo, e você tem que lidar ali com mais quatro ou três caras também, né? numa situação de estresse. Mas, por outro lado, o laço que você tem com essas pessoas é laço de família, laço de irmão. Então, por exemplo, eu sempre, até pouco tempo atrás, a gente competia em dupla e a minha dupla era meu irmão, realmente, né? Porque o laço, você está confiando quase a sua vida ali, né? Você está no meio do mato, você está numa situação que a sua vida pode depender do cara que está do seu lado ali. É isso. É muita confiança você tem que ter no outro. Cara, demais. E quanto tempo, normalmente, quantas horas? É uma prova normal de, assim, de, tipo, 10 horas, 3 horas, quanto tempo você está... A gente calcula, a média, Rogério, é o seguinte, a cada 100 quilômetros, mais ou menos, 18 horas, tá? Pensando ali. Porque tem modalidades que são muito mais rápidas, Mountain Bike, mas tem modalidades que o tempo é muito menor, muito mais lento, né? Então, remo, você rema a 4, 5 por hora, dependendo de como está a corrente, como está o vento, e isso faz com que aumente bastante o tempo. Então, provas de 400 quilômetros, é ali 40, 50, 60 horas, praticamente, dependendo também do terreno. Mas são longos. 40, 60, vai longe, vai longe o negócio. Uau, cara! Uau! É um estresse bacana, é assim, bem intensativo. Mas é legal, é fantástico. Para a gente que gosta também de ultras e está nessa, conciliar sono, conciliar cansaço, né? Está tudo ali, está ali, anda do lado uma modalidade e na outra. Então, me dá um exemplo aqui. a maior prova que se fez antes de Barclay, o que foi a maior prova de aventura que se fez? Me dá detalhes, tipo, como foi, quantas horas e seu time. 500 quilômetros. Geralmente, as provas, elas estão, tem até 150 quilômetros, de 100 a 150. Daí, a outra faixa de provas que a gente encontra bastante, é de 250 a 350 quilômetros. E daí, depois elas pulam já para 500 a 600 quilômetros. Então, você tem, dentro da categoria de expedição, você tem mais ou menos essas três faixas. Provas de 500 quilômetros, por exemplo, a última, no ano passado, aconteceu, a única prova dessa distância no Brasil, que é a Malacara Race, que hoje em dia, agora, no próximo ano, ela vai ser válida para o circuito mundial, inclusive. O Brasil volta a receber uma para incentivar, né? Mais pessoas para o esporte. Então, era uma prova de 500 quilômetros que aconteceu nos cânions de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é uma prova onde você teve que lidar com bastante frio, bastante, equipes foram abandonando por hipotermia, quando caiu a noite, bastante equipe não estava material adequado, não estava com um equipamento tão adequado, não estava esperando aquilo, e teve que lidar com hipotermia, teve que lidar com diversos problemas e bastante abandonos. E é uma prova de quatro dias, ininterruptos. Então, o relógio não para. Se você quiser parar para dormir, se você quiser parar para comer, você pode parar, mas as outras equipes não vão comparar, você vai perdendo tempo. Então, geralmente, qual é a estratégia dessas provas? se tudo sair dentro do previsto, porque são milhares de variáveis, pode quebrar uma bicicleta, pode acontecer um monte de coisa, a gente para por volta de uma hora e meia, duas horas, depende de como está a equipe, dorme, aonde estiver, se tiver um PC, se tiver alguma coisa de staff, ou no meio do mato mesmo, dorme, recupera para seguir. E depois dessas 36 horas e duas horas de sono, a gente trabalha com sono de a cada 15 horas, mais ou menos, mais uma parada por hora, alguma coisa assim. Também sentindo muito o clima da prova, então não é uma receita fechada, tudo isso que eu falei pode variar muito, na verdade. E você faz tipo uma rodízio de ser mais ou menos tipo o chefe do time, como lida essa dinâmica? Porque você vai ver, você vai ter momentos muito fracos e você precisa de outra pessoa ir em frente, você vai planejando isso e você vai com o sentido da prova, com cada pessoa, como você vai lidar com isso? Ah, então, essa parte social é fundamental para o sucesso, como a gente falou, e a ideia antes da largada já tem definições de funções na equipe, tá? Então, por exemplo, tem as pessoas que vão ficar responsáveis pela navegação, os navegadores, geralmente eu fico responsável, é a minha função na prova navegar. Pode ter um ou pode ter dois, depende de quantas pessoas estão ali, quais as habilidades das pessoas, mas pelo menos um é fundamental para você saber o caminho. Essa pessoa que navega, a gente nunca coloca ela como capitã da equipe, por quê? Porque se seja necessário tomar uma decisão, essa pessoa pode estar muito influenciada pelo mapa, né? E não está pensando, não está conseguindo observar o geral da equipe. Então, é uma pessoa que não está navegando, que é o que a gente chama de capitão, que vai fazer todas essas decisões. A gente vai parar aqui para descansar, não, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e vai monitorando também o bem-estar da equipe. Ah, essa pessoa está bem, essa pessoa não está, então precisamos ajudar aqui, carrega o peso dela aqui. E daí tem as outras pessoas que têm funções, por exemplo, de puxar ritmo, ou o cara que é mais forte em determinada modalidade, mountain bike, ou o cara que rema bem, pegar e carregar a mochila dos outros que estão mais cansados. Então, cada um tem a sua função específica ali dentro da prova, para ir monitorando toda essa questão social, porque também se chega num momento que está todo mundo cansado, daí um começa a dar para pipar, outro acho que é por aqui, outro acho que é por ali e tal, não estar bem definidas essas funções pode causar um atrito maior ainda. Então, é bem importante definir o que cada um vai fazer durante a prova e manter esse planejamento. E, cara, vamos falar, vamos entrar nesse mundo de Barclay. Quando foi o primeiro você ouviu falar sobre Barclay e o que foi que você gostou? Porque, honestamente, você vai ouvindo de um monte de pessoas sofrendo, quase morrendo, desistindo, 1% completando. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar e o que foi sobre essa prova que você gostou? Quando foi a primeira vez que eu ouvi falar? Na época, existia um documentário na Netflix e daí eu estava num sábado, domingo, sei lá, um dia de fim de semana procurando, coloquei corridas no subtítulo lá de busca e apareceu Barclay Marathons. Eu falei, ah, legal, vou assistir esse, vou assistir o que é isso. E esse documentário, inclusive, não está mais disponível, mas ele é um documentário muito legal que conta toda a história da prova, conta toda a dificuldade, toda a parte mítica que tem por trás da prova, né? Daí eu falei, oh, que legal, interessante e tal, um baita desafio, né? E nesse documentário eu tomei o meu primeiro, tive o meu primeiro contato com a prova e depois de alguns meses veio a memória novamente e comecei a pesquisar, ah, e aí, já foi esse ano, não foi esse ano? E acabei começando a pesquisar e gostando do assunto na realidade. E daí eu falei, ah, vou tentar me escrever, vamos ver, vai, vai, só por brincadeira, vamos ver o que é. E daí fiz uma baita pesquisa, uma pesquisa gigantesca na internet para ver como se inscreve, né? Porque não é aquela coisa que você entra no site, paga a taxa de inscrição, preenche sua ficha e beleza. Você tem que descobrir o e-mail do organizador, do LARES, descobrir a data e o horário certo para enviar o seu ensaio, que a gente chama, né? O porquê você deve ser selecionado para Barclay. E eu fiz uma super pesquisa, entrei em contato com os últimos corredores, os corredores dos últimos três anos da prova, mandei mensagem no Instagram, mandei mensagem no Facebook, na época usava bastante, mandei mensagem em todos os cantos possíveis que eu achava os caras, nenhum cara me respondeu assim, né? Os caras tipo, ah, legal, mas não posso te ajudar, ou ah, beleza, boa sorte, mas nada que eu pudesse utilizar assim, como fonte de informação para conseguir. Bom, continuei as pesquisas e por três meses isso foi se prolongando, até que eu descobri o e-mail da organização, mas fiquei em dúvida entre duas datas para enviar o meu ensaio. Eu fiquei em dúvida entre duas datas, né? Fiquei em dúvida entre duas datas, não sabia exatamente por escolha arbitrária, eu mandei um e-mail em uma delas e acertei a data, na realidade. 50% de chance ali de acerto, porque se você mandar errado, você também está eliminado, né? Você nem entra para a seleção. Então... Tudo isso é só para entrar para a seleção. Então, já é uma aventura de... É uma corrida de aventura só para entrar para a loteria. É um super desafio e a ideia dele é essa. Ele falou, ah, se o cara desiste na hora da inscrição, ele vai nem chegar a completar meia volta aqui na prova. Então, já começa a selecionar aí os caras que são persistentes para conseguir enviar o e-mail. E daí, depois de alguns dias, eu recebi a carta de confirmação, a carta de condolência que ele manda lá confirmando que você foi selecionado para falhar na Barclay e tal, não sei das quantas. E eles falam por quê? Porque você mandou uma mensagem mais engraçada, até você desenhou alguma coisa, né? Foi, foi. Porque o que acontece, né? Apesar de ser difícil, hoje em dia, a Barclay é uma prova que é famosa mundialmente. Todo mundo conhece. Então, muita gente tem o desejo de participar, o sonho de participar. E ele, por ano, ele recebe de 1.500 a 1.800 cartas para só 40 vagas anuais. Esportivo, competições que eu ganhei, títulos que eu ganhei e tal, não sei das quantas. Mas isso, se a gente pensar no mundo esportivo, não vai ser um diferencial tão grande. Tem muita gente com currículo esportivo excelente por aí, com currículo fantástico. Na Barclay sempre tem campeões europeus, campeões do Mont Blanc, campeões das Palachas Trails nos Estados Unidos. Então, são caras que estão no circuito internacional de ultramaratonas, né? E daí eu queria algo que eu me destacasse ali. E pensando nesse jeito sátiro dele, né? Que ele tem peculiar. Daí eu mandei também. Mandei algumas piadinhas no meio. Então, já separei meu All Star para correr meus 5 quilômetros. Acho que estou preparado e tal, não sei das quantas. Mandei um desenhinho, brincando assim no meio do texto para ser algo divertido e que se destaque. E a prova em si mesmo, cara, eu não entendo. O percurso é baseado em um cara que saiu de prisão. O que é isso? É isso aí. A história da prova já é uma sátira também, na realidade. Tudo é ela, né? O que acontece? Ali na região, do lado do Frozen Head Park, onde acontece a prova, existe uma antiga penitenciária. E ali ocorreu uma fuga e o cara ficou 60 horas fugindo, né? Correu 10 quilômetros. 10 milhas, na verdade. Ele conseguiu percorrer em 60 horas 10 milhas. E o Lars e os amigos vendo essa história, né? Ah, 60 horas, o cara percorreu só 10 milhas. Em 60 horas, no Frozen Head Park, eu percorro 100 milhas. E daí que vem a história de 60 horas percorrer as 100 milhas da Barclay. Então surgiu com esse background aí da fuga da prisão ali, que tá logo ali do lado do parque. Inclusive, a Barclay hoje em dia passa embaixo dessa penitenciária. Tem um trecho que passa embaixo da penitenciária ali. Você passa do lado de onde era o buraco que ele fugiu da prisão. E o que é essa ligação com livros também? A Barclay, ela mistura ali, né? Ela tá no meio termo entre uma corrida de aventura e um trail run. Porque ela não é um trail run tradicional, porque não tem um percurso demarcado, né? Então você precisa navegar com bússola e, em teoria, mapa. Mas depois a gente conversa sobre o mapa, que não existe praticamente. Mas não tem um percurso demarcado. E como que ele faz pra controlar que a pessoa passou em determinados pontos? Os checkpoints ali, né? Pra controlar que você fez o percurso. Ele espalha livros pela floresta. Então, nesse ano que eu participei, são 14 livros e cada página referente ao seu número de peito. Então, eu recebi na largada o número 57. Então, todo livro que eu passava, eu precisava arrancar a página 50 e essas páginas pra entregar no final da volta pra entregar pra ele. E comprovar que eu passei nos 14 pontos obrigatórios. Então, é... E os livros têm sátiras engraçadas, os nomes, né? Caminhando na beira do inferno ou Morte Lenta. São mensagenzinhas que ele põe. E isso mostra muita personalidade. Esse cara se tá fazendo referência ou lá. Quem é esse cara? Essa figura? Como você ia explicar essa personagem? Porque ele é o dono da prova, né? Ele começou essa prova. Quem é ele? Explica pra mim. O Lars, ele é o criador da prova. Realmente, ele é uma figura, eu acho. Mas, por outro lado, ele é extremamente dedicado à prova. A prova é super organizada. É um cara que vive isso. É a paixão dele. É um cara super bem-humorado. Muitas vezes, né, as pessoas, ah, não conseguem achar o caminho pra se inscrever e tal. Acabam pegando birra dele. Ah, esse velho não sei das quantas e não sei das quantas. Mas, meu, é um cara de super bom coração, super bem-humorado. É uma figura, assim. Faz parte. A Barclay não existe sem ele, né? É ele que... Ele não dorme. Praticamente, durante as 60 horas de prova, ele já é um senhor. A temperatura no Frozen Head é super, né, extrema, menos graus negativos, chuva. E ele fica 60 horas embaixo, ali do lado, numa barraquinha do lado do portão, porque ele faz questão de receber todos os atletas em todas as voltas. E se os caras desistirem, ele faz questão de estar ali também pra cumprimentar parabenizar. Tem todo o show ali da marcha, mas ele é o cara que vive isso, né? É um cara que tá ali na atmosfera e a prova e a Barclay e o Lars são, sei lá, se misturam, assim, no meio. Você não sabe o que é Barclay sem Lars e não sabe o que é Lars sem Barclay, alguma coisa assim. e ele vai escolhendo todas as pessoas e ele dá, tipo, nomes para cada um, ele sabe o perfil das pessoas. Ele sempre vai cobrando alguma coisa, tipo, eu vi um ano que foi cueca, eu vi um ano que ele quis, tipo, a placa de carro. O que foi esse ano? O que ele tava querendo? Ele divide, é isso mesmo. A prova não tem um valor de inscrição, você não precisa pagar nada. Na verdade, você paga um dólar e sessenta simbólico ali porque ele diz, eu não quero que o financeiro impeça que algum atleta venha aqui correr minha prova, né? Então, ele quer deixar a prova aberta pra todas as pessoas. Isso é outra coisa porque ele investe um super dinheiro, ele não tem, né? Ele tira, ele fala, eu tiro do meu bolso. Ajuda, como parte da mística ali, todo atleta que tá a primeira vez na prova, que eles chamam de virgem, tem que trazer uma placa de carro do país ou do estado que mora. E todo atleta que é veterano precisa trazer um presente pra ele. Então, teve ano que é cueca, tem ano que é camiseta estampada, tem ano que é não sei o quê. Esse ano, ele pedia meias quentes porque ia ser um inverno duro. Então, foi o que ele pediu. Então, tinha um pacote de meia lá que os caras que já correram levaram pra ele. Bom demais, bom demais. Então, finalmente, você entra, você tava selectado, você faz parte da seleção desse grupo que já é uma percentagem de percentagem. Você chega lá em Tennessee pra fazer essa prova. Como foi esse sentido? Tipo, chegando lá, tem, agora, hoje em dia, você tem rockstars da Corrida Aventura, você tem rockstars da corrida, das outras. Courtney do Walter, ela tava aí. Você tem pessoas muitas fotos aí. Como foi toda essa folclórica e você chegando e virou uma realidade? Como foi? O que você tava pensando? O que você tava sentindo? era a chegada lá? Era um sonho, assim, sendo realizado, na realidade. Que foi adiado por dois anos por causa da pandemia, né? Então, eu fui selecionado em 2020. E 2020 não aconteceu, 2020 só pra americanos e só em 2022. Então, é algo que ainda, né? É aquela coisa, aí você não vai, aí não vai. Então, eu tinha toda essa expectativa de realmente esse ano poder acontecer. e tinha, né? Tinha vários empecilhas. Então, por exemplo, ainda é necessário apresentar um teste de COVID antes de embarcar pros Estados Unidos. Então, imagina, se um dia da prova meu teste dá positivo, eu não vou. Então, só de estar lá, de estar chegando lá, já era algo assim, né? Uma vitória, um sonho realizado e estar nessa atmosfera que é super falada, que quem tá dentro da prova vai falando todo dia, né? Em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook e conhecendo caras lá, o John Kelly, que já completou a prova, que é um cara do Tennessee mesmo, um baita corredor de trilha, um baita atleta, né? Super experiente, tá lá, a gente trocando ideia, conversando, pensando em estratégia. Então, esse momento pré-largada é fantástico, assim, é uma atmosfera muito legal e é um pouco diferente do que a gente tem em outras provas, na realidade, se a gente pensar em qualquer prova, tanto de trail run quanto corrida de aventura, os caras estão lá pra ganhar, né? Os caras que estão lá em alta competição estão competindo com o cara do seu adversário e na Barclay não é, porque 99,9% dos caras ganham, o seu adversário não é o cara que tá do seu lado, é o relógio, é o ambiente. Então, é melhor você ter o cara do seu lado como parceiro pra te ajudar numa navegação, pra puxar um ritmo, do que você ver o cara como um adversário, você não precisa se preocupar com quem tá do seu lado na largada, aquele cara é muito mais um parceiro do que um adversário, isso é totalmente diferente do que se a gente pensar em qualquer outra prova, né? Ah, provas de ponta, os atletas de ponta, um é adversário do outro, provas medianas, atletas que estão ali também um adversário do outro, né? E lá não, lá não existe essa ideia de adversário, todo mundo tá tentando vencer o relógio, seu adversário é o relógio, seu adversário é a Barclay na realidade, e frequentemente ela ganha. Normalmente, tipo, quase 100% do tempo, quantas pessoas, porque passou anos e anos e anos que ninguém chegou até três voltas, Cinco, cinco voltas e demorou muito tempo para alguém fazer três, né? e hoje em dia, eu acho que, se não me engano, 13 pessoas acabaram, 13 ou 14, 15, 15 pessoas acabaram. Então, como você vai entrando, que é o seu estado mental entrando, tipo, um desafio que se, desculpa, você sabe se não vai, se não vai acabar. Você entrou pensando, eu, na verdade, eu vou falar o seguinte, qualquer prova eu entro, você sempre tem um sonho, tudo vai dar certo, eu vou achar uma coisa bem dentro de mim, eu nem sabia existe, eu vou voar tipo Superman e você tinha essa ideia que tem um chance, eu vou fazer cinco voltas ou você estava planejando para fazer cinco voltas ou você estava, tipo, planejando para fazer só três, tipo, como você entra num desafio assim? Na realidade, se você me fizesse essa pergunta em outubro antes de eu ir para a prova, quando eu estava no auge do treinamento, o meu objetivo era de quatro a cinco voltas, quatro voltas, abrir o quarto looping, mas aí em outubro eu sofro um acidente, fico na UTI, quase treinar, dia 17 de janeiro, e isso fez com que, né, todo o planejamento e jogando, falando bem a real, era inviável fazer quatro ou cinco voltas, não tinha jeito, não tive tempo, eu tive 45 dias de treinamento, em 17 de janeiro eu voltei a correr cinco quilômetros, né, então o objetivo máximo ali eram três voltas, tá, mas foi dividido isso em objetivos passo a passo, né, que a gente pensa em objetivos menores, então o primeiro objetivo era estar lá, conseguir chegar, o segundo objetivo era para fazer uma volta por vez, né, vencer a primeira volta dentro do tempo, segunda, e objetivo sonho de vida às três voltas, tá, então era esse, sinceramente, até outubro, antes do acidente, eu pensava em quatro, talvez, se tudo desse muito certo, se faz acidente, com a nova realidade e condição que eu tava, três voltas seria assim o sonho, na verdade. E até três voltas, você já tá numa, numa lista de elite, quase, de Barclay, só para fazer, é chamada o fun run, né, você vai completando três voltas e já é uma coisa espetacular para fazer esses três. Então, você largou, você falou, você falou que as pessoas ao lado de você, você não tá, tipo, fazendo uma competição com eles, na verdade, eles vão te ajudar, então, você tá fazendo isso, você já tá olhando para pessoas, não, você vai ser meu parceiro, você vai ser o capitão, na sua cabeça, como uma cara que já faz muitas corridas, um grupo, você já tá formando um grupo por volta de você? antes da largada, na realidade, a gente já conversa praticamente qual que é os objetivos, então, como você falou, se pensar acima de três voltas, três países tem representantes que fizeram, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, que tem Inglaterra, Estados Unidos, tem cinco voltas, Canadá tem quatro, fora isso, é três voltas para baixo, e se a gente pensar em países, né, que tem tradição no esporte, Espanha, Itália, é uma volta que os caras têm, né, Austrália, que são países que têm, né, tradição esportiva, então, antes da largada, já tem essa conversa entre os caras que vão para tentar quatro, cinco voltas, por exemplo, o John Kelly, que terminou lá, o Greg, o Carroll, né, que são caras que já estiveram na prova nos passados e o objetivo dos caras era terminar, na largada, os caras já saem trucidando, vão para frente e a ideia nem é acompanhar esses caras, né, nem buscar os caras porque é outro objetivo, então, logo na largada, eu juntei com a galera que tinha o objetivo da Firm Run, as três voltas, então, a gente estava em cinco atletas alternando, às vezes um se perdia, voltava, seis, caía para quatro, mas de quatro, outros três atletas tiveram o tempo inteiro com a gente nesse objetivo da Firm Run, e a gente fez essa primeira volta pensando de maneira conservadora também, né, porque não adianta você fazer ela num ritmo esganando e não ter gás para a segunda ou terceira, e, então, a gente já juntou dentro desse grupo de atletas tinha dois que já estavam na Barclay, que é fundamental, porque a navegação na Barclay não é possível para quem nunca foi, não tem, é inviável, não dá, você tem que ter alguém que já foi, então, tinha o John Clark, que é um atleta do Tennessee também, conhece super o parque, estava lá e fez uma navegação brilhante, assim, fantástico, ele estava no grupo, a Carol também, uma outra atleta que já participou algumas vezes da Barclay, também trazia toda a experiência, não, esse trecho, esse livro está embaixo daquela árvore lá, então, ela já sabia exatamente onde o livro estava escondido dentro da floresta, porque você chega na área, você tem que achar o livro ainda escondido embaixo de uma árvore, dentro de um buraco, embaixo de uma pedra, então, você perde tempo ali nessa busca, é tempo que o relógio vai andando, né? então, a gente já logo desde cara já saiu com esse objetivo de fun run aí. Então, desculpa, seu grupo, seu grupo no fim, tipo, tinha seis pessoas, você falou? Três que ficaram fixo, mas, mas eu, quatro ao todo, e daí tinha atletas que às vezes se juntavam, mas saiam, ficavam mais para trás, mas quatro ou seis, mano, dependendo do momento, quatro o tempo inteiro. Isso seria a minha pergunta, porque você não quer uma galera grande demais, porque fica meio chato, mas na mesma hora você quer uma galera boa, então, sim. E essas, porque você tem uma, você tem dicas, né? Você tem, eu vi, você tira uma foto, eu estava lendo, você tem dicas, tipo, o livro é atrás, e dá dicas, mas, vou falar o seguinte, eu sou nativo de inglês, nos Estados Unidos, né? Eu consigo ler inglês, né? Mas, até essas dicas, cara, o jeito que está escrito é muito engraçado, muito engraçado. É difícil, né? É muito difícil. Eu não sei como eu ia traduzir isso para português. Então, como você achou essas dicas? Porque tem uma ginga com a linguagem muito engraçada. Não, é pra, eu conheço, não sou nativo, claro que não, mas sei inglês, conheço, dou aula em inglês, eu dou aulas em inglês, eu sou professor de biologia e de educação física, mas eu dou aulas em inglês, né? Então, eu tenho conhecimento básico de inglês, e eu pego aquele papel e fico em meio que em estado de choque, tipo, que idioma que é isso? Eu não estou entendendo nada, como assim? E, além disso, o idioma ser super difícil, não o idioma, mas o vocabulário, o jeito de escrever, é super rústico, sei lá o que é, mas não é o inglês. É bem caipira. É caipira, É tipo, caipira esperto, eu vou falar isso, é tipo, é muito engraçado. Meu, eu não sei, mas foi super difícil. E além do quê? Além do vocabulário utilizado, as indicações, você não recebe um mapa da prova, você recebe aquele texto, aquele descritivo do que fazer. E quando você vai jogar isso para um mapa, numa corrida de aventura, a gente consegue pôr os pontos certinhos que você precisa passar, e se você sabe os pontos, você faz o caminho. Lá, o que acontece? A direção era o seguinte, vire um pouco para a direita, mas virar um pouco para a direita pode ser um tanto aqui, um tanto aqui, ou um tanto lá. E se eu for para cá, eu vou sair a 200 quilômetros de lá, entendeu? Então, para eu achar um livro, não é nem que eu preciso achar uma torre, alguma coisa grande que eu consigo ver de longe. Então, é impossível. É impossível. Quem não conhece, nunca fez a Barclay e vai pela primeira vez, tem que se juntar com alguém que conhece. Por causa do vocabulário, por causa do tipo de instruções. Não tem como você seguir aquelas instruções no meio de uma floresta, à noite, ou de dia, ou independente do horário, procurando 14 livros escondidos dentro de buracos de árvore, ou embaixo de pedras. Então, não dá. Então, qual tipo de atleta você acha que vai render mais com esse desafio? Porque a gente está falando de tantas disciplinas. Você acha que, pegando alguém que está mais focado no ultra, alguém que mais está focado na orientação, qual tipo de pessoa você quer ao lado de você com a prova? Ou quem você acha que vai brilhar mais? Sinceramente, o cara que tem noção de orientação, de navegação, eu tenho. Não serve para nada, para te dizer a verdade. Nessas primeiras voltas, não adianta nada. até ir para a Barclay, eu achava que isso podia ser um diferencial. Eu achava, vou receber um mapa sem navegar bem, navego, não me perco, encontro os PCs, vou me sair bem ali. E não serve para nada essa habilidade de navegação que a gente tem, que a gente faz. O cara que você quer ter do seu lado ali, andando do seu lado na prova, é o cara que já conhece. É o cara que já fez, já fez, está na terceira, quarta, quinta Barclay, que vai conseguir encontrar os livros, na realidade. Então não tem jeito, você precisa ter caras, a habilidade mais valorizada lá é os caras que conhecem. E se a gente pensar o histórico de resultados na prova, nenhum cara que fez pela primeira vez conseguiu terminar. Todos os caras que terminaram estavam na segunda, terceira ou mais vezes. Porque realmente é um diferencial. Realmente é um diferencial. Não existe registro de um cara que foi na primeira vez e fez cinco loops. Você largou, você fez a primeira volta, você tem seu time, mais ou menos quatro pessoas com esse alvo de fazer três voltas. E como foi a primeira volta? Você demorou o quê? Foi onze horas, né? Onze horas e meia a primeira volta. Onze horas e meia, isso. Primeira volta a gente fez dessa maneira conservadora, poupando, fizemos bem, fizemos se divertindo, foi bem bacana, foi um sonho assim, realizando, né? Mas era possível correndo, quando era impossível, né? Fazendo a maior força possível. Fizemos uma navegação muito boa, principalmente por causa do atleta do John Clark, que eu comentei. Então, ele gabaritou praticamente a navegação. A gente perdeu muito pouco tempo em relação a isso. E quando você chega no último livro, que é o livro 14, ele está no alto de uma montanha. e daí, para você descer até a chegada, é o único trecho que tem de trilha, de trail run mesmo. É o único trecho que é corrível. E daí, quando a gente chegou lá, estava com 10 horas e meia, mais ou menos, todos os quatro chegaram lá. A gente falou, ó, galera, agora é descida, não tem mais navegação, não tem mais livro, cada um segue seu ritmo. Lateral também, ao parque, até chegar ao portão, consegui chegar até na frente do resto do pessoal que estava no time ali. E daí, tinha 20 minutinhos, para fazer troca de roupa, para sair para mais 12 horas. E daí, já tinha caído a noite, a temperatura estava abaixando, então coloquei roupa de frio, preparei para isso, troquei tênis, meia, dá uma remendada no pé e nas pernas, e fui para o portão para abrir a volta. Então, segui para o portão para abrir a segunda volta, abro a segunda volta, mas todos os caras que estavam comigo desistem nessa primeira volta. Todos? Então, todos, a gente tinha, o objetivo, né, era das três voltas, e os caras desistem na primeira, por cansaço, por corte, por, sei lá, N questões, é, pessoais ali. E isso me deixa super na mão, né, porque eu falo, nossa, agora a navegação aqui vai, vai ser impossível, praticamente. É, porque, beleza, já tinha feito, mas tinha caído à noite, é, a trilha não marca, porque é uma serrapilheira, né, a quantidade de folha no chão é muito grande, então você não tem passagem, não dá para ver onde passou, ah, só fazer o mesmo percurso. Praticamente inviável, mas beleza, sigo, é, e vou, entro de novo, saio da trilha, para seguir sentido livro 1. Mas, ali já perde bastante a orientação, e ali já, eu gasto um super tempo para, para achar a trilha, para depois achar o cume ali, o caminho e tal, que acaba inviabilizando totalmente a, o, completar o, o looping 2, né, então, é, acabou faltando, eu estava, faltando seis, seis horas e meia, sete horas, para terminar o looping 2, e eu não estava nem na metade dele, estava lá bem antes da metade, é, e daí não, não fazia sentido, né, não fazia sentido eu seguir em frente, eu acabo voltando pelo, pelo vale até o, o portão, para, para ouvir a marcha fone, para dizer, e a desistência ali, então, foi isso. Mas como assim, fisicamente, como você estava sentindo, você estava sentindo, tipo, dá para continuar, tipo, com o seu corpo mesmo, só liderando isso, porque você já faz provas de 40 horas, então, olhando disso, ok, foi mais frio do que normal para você, mas, faz parte, né, se gastou, só 12, entre aspas, só 12 horas, então, você estava sentindo ok, seu corpo? Estava bem, estava bem, dava para continuar tranquilamente, o problema é que, é, é aquilo, navegando, você precisa de alguém, que tenha ali o, o know-how ali das trilhas, porque senão, você não faz, então, me pegou um pouquinho de surpresa lá, os caras pararem, mas acontece, faz parte, voltei, estava bem, estava, estava, estava feliz da vida, na verdade, quando o vídeo da chegada, o Lars fala, ah, queria que você sofria, que tivesse sofrido mais, ah, tudo bem, foi legal e tal, então, não estava quebrado, morto, morrendo, nada disso, na verdade, é, mas, o tempo, né, já estava fora, por causa do tempo, não tinha mais chance, de completar o loop 2, sabe, até eu percebi, nos vídeos, de ele estar tocando, trompete para você, você está rindo, aí, eu não sabia, na hora, você está rindo, porque, eu sei, para mim, tipo, quando eu chego, nos partes, mais difícil, às vezes, minha reação, é rir, tipo, só para lidar, com tanta dor, e tanta coisa, eu tinha dúvidas, tipo, porque você parece, o cara assim, também, tipo, ah, está doendo, mas, o que você vai fazer, sorrir? Correr, sorrir e continua, né, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso, é, não, mas ali não era nem de dor, nada disso, era de pesar, estava feliz, não tinha o que fazer mais, ali, no loop 2, foi, tentei, tentei de todo jeito, subi, desci montanha ali, para tentar achar, mas, cara, é inviável, é muito parecido, ou a, não tem um norte para seguir, então, estava feliz, estava, foi mais, foi bem de felicidade mesmo, estava bem. E você ficou para assistir as outras pessoas fazendo o percurso? Sim, faz parte, né, então, depois que chegou, claro, dormi, mas na manhã seguinte, continuei acompanhando a prova, então, a Jasmine, que ficou, bateu a fun run, né, fazia muito tempo que uma mulher não conseguia fazer as três voltas, é, e a história do Carol e do Greg também, tentando o, abrir o quarto loop, mas também não, não foi efetivo o quarto loop, né, então, ah, fazia parte, né, de estar ali, não só por ter ganhado, estar na prova ou não, estava na prova agora não, mais como atleta, mas como espectador, acho que é um evento de esporte que a gente que está no esporte gosta de assistir, não tem jeito. É isso, é isso, e cara, se voltar, como você ia treinar para chegar pronto, tipo, se fazer a Barclay de novo, ou se você conhecer alguém que vai fazer, quais tipos de dicas você vai dar? É, bom, para preparar. Se, se, se possível, eu acho que uma das coisas é um treino específico, tá, no local, eu acho que é fundamental, e isso faz uma grande diferença, isso se possível, depende daí de muitas situações financeiras, tempo, trabalho, profissional, mas eu acho que quem tem a possibilidade de ir 15, 20 dias, ficar acampado em Frozen Head Park para treinar, conhecer ali um pouco da geografia, conhecer um pouco da vegetação, isso vai fazer uma diferença grande, mas isso pensando em treinamento de curto prazo, 20 dias antes da prova, pensando em treinamento de 3, 4, 5 meses antes da prova, daí para ser realizado aqui no Brasil, ou no local onde a pessoa vive, é, treino de elevação, praticamente treino de elevação e carga, carregando peso, não pensa em velocidade, não pensa em pace, existe, é, então usar track and pole, elevação e carga aí, o mais inclinado possível, que você achar, de subidas, eu treino aqui na Serra do Japi, as subidas tem inclinação, de 25 a 30% média, as subidas mais inclinadas, não é, que é, se a gente pensar uma subida de 25 a 30, é uma subida, de respeito já, as subidas médias da Barclay, elas estão em 42 a 43% de inclinação, então é difícil achar a subida assim aqui, na realidade, não é, não é muito fácil, é, você tem que pensar em regiões montanhosas, se o cara mora numa região que não tem grandes montanhas, ele não vai achar uma subida de 42, 43, e a ideia é explorar essa inclinação, eu acho que para o treino ser mais específico possível, tentar o máximo possível de inclinação, carga nas costas, track and pull, e se não, ah, moro na cidade, moro no centro de São Paulo, consigo fazer treino de montanha só no final de semana, o que eu vou fazer durante a semana? Sobe escada, sobe e desce escada com peso, porque a inclinação, essa é a ideia principal. E agora eu vi, você tinha nos seus stories, a próxima desafio, nessa lista, você tinha prova de 250 no deserto, você tinha 200 na Antártica, você tinha volta para Barclay, o que você está pensando para ser o próximo desafio? Volto para as minhas origens, volta para a corrida de aventura, tem o Mundial de Corrida de Aventura no Paraguai, agora no final do ano, são 650 quilômetros, valendo o final do Campeonato Mundial, então vale o título, e acho que sendo na América do Sul, é obrigação das equipes brasileiras estarem presentes, estarem presentes em uma condição para representar melhor ainda o Brasil, então eu volto para as minhas origens da aventura. Henrique, foi bom demais falar com você, e aprender mais sobre essa folclórica do Barclay, e aprender muito sobre esse mundo de corrida de aventura, porque eu conheço pouco, sou um cara de ultra, de trilha, mas não tem muito overlap entre as duas bolhas que a gente mora, e acho que foi muito legal aprender mais sobre esse estilo de esporte, e para mim é muito interessante para explorar esse mundo mais, e muito obrigado por compartilhar isso com a gente, foi excelente, cara, e eu sei, não dei um fun run para você, mas deve ser orgulho que você fez parte de uma coisa tão grande chamada Barclay Marathon, eu não sei como você está sentindo, tipo, um sentido de orgulho, você está sentindo, tipo, ah, eu quero voltar um dia para acabar com o trabalho que eu não acabei. Não, primeiro, muito obrigado, Roger, acho que foi muito bacana bater esse papo, conversar, contar um pouquinho, fazer esse meio campo entre corrida de aventura e o trail, acho que a gente tem atletas, né, de ponta nas duas modalidades, que podem, né, se mesclar na realidade e conhecer, então acho que é fantástico. Em relação a Barclay, eu estou super feliz, eu estou super satisfeito, colocar o Brasil junto com países de ponta no esporte, só por um looping, então pensar que na América Latina só três outros países têm um looping, né, os outros não têm, mesmo tendo representantes, então eu fiquei muito feliz, e num futuro próximo, na realidade eu não planejo voltar para Barclay, não sei o que vai acontecer daqui cinco, dez anos, mas a ideia é que realmente outros brasileiros possam ir também e representar e bater minha marca, eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar, a gente consiga ir aumentando, de uma volta depois vai para duas, três, quatro, e o sonho de alguém conseguir bater as cinco voltas, então vai ser fantástico, cara, vai ser fantástico, acho demais, acho que muitas pessoas têm que ter essa experiência, quem puder, quem tiver esse sonho, corre atrás que é difícil, mas é possível, como tudo, né, como tudo que a gente corre sabe, que é difícil, vai sofrer, mas é possível. Bom demais, cara, bom demais. Enrico, muito obrigado e eu acho que no futuro você tem que voltar no outro lado e compartilhar mais nesse mundo para a gente. A gente conversa, a gente marca à tua disposição quando precisar, tá bom? Caraviria. Gente, gente boa, senhor Enrico, hein? Cara, bacana demais. Boa na atitude, eu gostei demais de falar com ele e dá para ver porque ele está tão bom com esse mundo de corrida de aventura, porque você precisa de uma boa vontade, boa atitude para lidar com tantas coisas, vai em frente com força nessas situações diferentes. É uma pena que o Barkley não rendeu mais para ele, depois de tanto investimento, mas não, eu gostei demais como ele está tão feliz e ele fez uma coisa muito legal. E, gente, pode mandar uma mensagem para ele de apoio, fala que você ouviu sobre ele e aventuras deles no outro lado e, gente, foi legal aprender sobre esse outro mundo de corrida de aventura, né? Eu gostei demais, tomara que você gostou também. Se você está gostando do podcast de novo, gente, dá um likezinho, mostra seu amor para o mundo, ou pelo menos para mim. E, gente, vamos em frente, explorando as trilhas vastas. Até a próxima exploração no outro lado. Abraço forte. Abraço forte. Abraço forte. Abraço forte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto